Música Acho que ia ser legal a gente ir pra outro lugar. Você tem um belo sorriso. Acertou na mosca, hein? Mandou bem. Eu sou alguém que todo dia acorda em um corpo diferente. Sempre alguém da minha idade. Nunca muito longe da anterior e nunca a mesma pessoa. Eu não tenho controle sobre absolutamente nada. No dia em que a Amy te seguiu na escola, eu era a Amy. E no dia em que foi à praia com o Justin, eu era o Justin. Isso é impossível. Você tem um belo sorriso. Todo dia um corpo diferente. Oi, sou eu. Todo dia da sua vida, você acorda e... Tento viver aquele dia pra aquela pessoa. Todo dia uma vida diferente. Parece tão solitário. Mas não é, porque eu sei o que faz cada pessoa ser diferente e o que faz todas serem iguais. Por que tá fazendo isso? Quando nos conhecemos, senti uma coisa que eu nunca tinha sentido. E eu não quero perder isso. Tô muito orgulhosa de você. Ai, tá valendo. Eu tô apaixonada por alguém que todo dia acorda em um corpo diferente. Sempre da mesma idade, mas nunca a mesma pessoa. Nunca vi tanto brilho, gentileza e graça numa... Coisa. Pessoa. Michael, a gente vai perder o voo, anda. Minha família vai pro Havaí hoje. E se eu for, amanhã eu vou acordar como alguém que não vai voltar pra cá. Caramba, esse garoto é muito sedentário. Todo dia amando a mesma garota. Eu tenho que ir. Espera! Para! Peraí, quem é ele? Eu tô forçando o Alexander a perder a própria vida e isso é errado. O que quer dizer? Pensa no que iria acontecer se a gente ficasse junto. Podemos fazer dar certo. Eu quero acreditar que sim. O que vai acontecer com a sua vida se eu for a pessoa mais próxima de você no mundo? Todo dia. Pensei que tivesse ido embora, de verdade. Eu jamais iria. Tirando todo dia? Breve nos cinemas.